Comoção e revolta marcam velório do policial militar morto pelo sargento do Exército Brasileiro. Que bom dia para você que acompanha a nossa transmissão. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem do portal ITV CM7 Brasil encontra-se aqui na Cidade Nova, zona norte de Manaus, rua Félix Ivaluá, onde aqui, gente, acontece o velório do trabalhador. Um pai de família que infelizmente não vai mais voltar para casa após um dia de serviço. Lamentavelmente, muito triste a situação que aconteceu no dia de ontem, ali no centro da cidade de Manaus. Uma ocorrência que a polícia militar, através da 24ª SICOM, foi atender exatamente em um hotel ali no centro de Manaus. A ocorrência dava conta de que um casal estaria brigando em um hotel. Só que, infelizmente, os policiais militares foram recebidos a tiros ali no local. Só que, nesse intenso tiroteio, o pai de família, identificado como o soldado da Polícia Militar, Antônio Dantas de Araújo, acabou perdendo a vida dele após ser alvejado a tiros. Na ocasião, também, um outro policial acabou sendo alvejado. Também, na ocasião, a ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano, acabou entrando em ação, em troca de tiros, um elemento. Acabou morrendo, exatamente, em troca de tiros ali com a polícia militar, através da ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Esse que acabou morrendo, em troca de tiros com a PM, é exatamente um sargento do Exército Brasileiro. As informações que tudo começou devido a uma briga, gente. Uma briga entre família e aí acabou acontecendo essa situação que, de fato, tudo que a gente não queria noticiar. Tudo aconteceu ali no centro da cidade de Manaus, onde, no momento policial da 24ª CICOM, ele é o José Antônio Dantas, foi atender a ocorrência. No momento que ele chega ali, juntamente com os colegas, ele foi alvejado a tiros. Ele morreu, exatamente, no hospital 28 de agosto. Ainda há pouco a gente conversou com a esposa dele, a senhora Luciane Almeida. Ela falou, exatamente, muito emocionada, falou como era, exatamente, o esposo dela. Uma pessoa extremamente trabalhadora, o José Antônio Dantas, de Araújo. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa do bem. Infelizmente, acabou falecendo ontem, após o intenso tiroteio, troca de tiros, com o sargento do Exército Brasileiro. A nossa equipe de reportagem, nesse momento, está aqui na frente da funerária, onde acontece aqui, a funerária Santa Rita, onde acontece o velório do PM José Antônio Dantas, de Araújo. Ele que, infelizmente, acabou morrendo em troca de tiros, ali no centro da cidade de Manaus. Segundo informações de testemunhas, que presenciaram o momento que aconteceu, exatamente, esse intenso tiroteio, que duas crianças, duas crianças, exatamente, filhos do casal, eles acabaram, né, sendo levados ali, por uma policial militar, porque senão poderia acontecer o pior. Graças a Deus, pela coragem da policial militar, acabou levando, tirando as crianças dali. Mas, de fato, foi um momento muito tenso, onde, infelizmente, infelizmente, sobrou a ir para um pai de família. Um pai de família que não vai mais voltar para a casa dele. Um pai de família que estava sendo aguardado pelo filho dele, o pequeno Luan, e também a Francilene, de 22 anos, deixou dois filhos. Você que está pelo Instagram, eu quero agradecer a sua audiência, a sua preferência. Gente, eu quero ouvir, nesse momento, ouvir exatamente o que disse, ainda há pouco, o que disse a esposa, a senhora Luciane Almeida Salles, esposa do PM assassinado de uma forma covarde, ali no centro de Manaus. Vem em casa, né, aguardando mais um dia de serviço. Dele, que foi ontem, pela parte da manhã, e quando eu estava saindo de casa, por não estar recebendo notícia, um colega, que também é militar, entrou em contato comigo e não informou exatamente o que tinha ocorrido. Falou que estava indo na minha casa, dar o apoio e que ele ia passar mais informações. Então, quando eu soube, eu estava em casa, já vim saber através de colegas e amigos que chegaram até a mim e informaram de todo o ocorrido. Mas fui saber exatamente o de fato que aconteceu quando me pediram para ir até o 28 de agosto. E lá eu tive ciência de todo o ocorrido, dessa fatalidade. A senhora pode contar para a gente quem era o seu esposo, como pai, como marido, e também como um homem que se dedicou a servir e proteger a sociedade como policial militar. José Antônia, um grande pai, um grande homem. Sempre foi um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom companheiro. E era um dos sonhos dele ser militar. E eu só me restava apoiar mesmo com medo, com receio. Com todo medo, quem é mulher de militar sabe o que a gente está passando, o que a gente passa. A gente não sabe se o nosso marido vai voltar para a nossa família. É muito difícil, é muito difícil para a gente conviver com isso. É a vida do militar. A gente fica ciente disso quando ele entra e era um sonho dele. E sempre procurou ser uma pessoa honesta, de bom caráter, trabalhar direitinho. E isso me orgulha muito, me orgulha muito mesmo. Do pai que ele era, do filho que ele era, do marido que ele era e como militar. Ok, gente, você ouviu aí a esposa do militar, infelizmente morto de uma forma tão covarde. A esposa do militar, a senhora Luciane Almeida Salles, uma pessoa extremamente educada, que recebeu a nossa equipe de reportagem e falou a respeito do medo que ela tinha exatamente por ter o esposo dela na função de militar, na função de policial militar. Ela nunca quis. Na verdade, ela sempre teve medo de ver o policial ali, indo para a rua, combatendo a criminalidade. E, de fato, no último domingo agora, tudo que ela não queria, tudo que mais ela temia, aconteceu. É exatamente perder o esposo dela. De uma forma tão covarde, gente. De uma forma tão cruel. O policial militar, ele não merecia essa situação, ah, não merecia. Ele foi ali e atendeu uma ocorrência. Só que, infelizmente, uma pessoa totalmente desequilibrada acabou atirando e tirando a vida do policial militar, José Antônio Dantas de Araújo, PM, que estava lotado na 24ª SICOM. Lamentavelmente, uma situação dessa bastante revoltante. Lembrando que o policial militar, ele faleceu e deixou dois filhos, sendo um garoto e uma jovem, a Francilene, de 22 anos, e o Luan, 13 anos de idade. Pessoas que estão nesse momento, filhos que estão esperando o pai, mas, infelizmente, não vai mais retornar. Filhos que, eu tenho certeza, que a dor vai ficar para sempre. Com o tempo a pessoa esquece, mas, de fato, gente, é uma dor insuportável. Com o tempo a pessoa se acostuma, na verdade, mas esquecer nunca a pessoa vai esquecer. Lamentavelmente. Gente, o velório está acontecendo aqui na Cidade Nova, zona norte de Manaus, nesta funerária, aqui na rua Félix Valoá, na funerária Santa Rita, aqui na Cidade Nova, bem próximo do Terminal 3, onde está sendo velado o corpo do policial militar José Antônio Dantas, ele que, infelizmente, foi assassinado de uma forma tão cruel e covarde. Lamentavelmente, viu? Lamentavelmente. A esposa disse que estava em casa, quando, de repente, recebeu essa notícia. No primeiro momento, ela não queria acreditar, gente. Ela não queria acreditar. Não pode ser com o meu esposo. Com certeza, ela pensou, mas, em um certo momento, ela foi para o hospital e para um socorro, 28 de agosto. Chegando ali, de fato, ela comprovou que era com o esposo dela. Ela disse que, quando o esposo dela entrou na corporação polícia militar, no primeiro momento, ela ficou com medo. Ficou com medo. Só que aí, ela resolveu apoiar o marido dela. Era um sonho dele ser militar. Gente, eu falo para vocês que a Polícia Militar do Estado do Amazonas merece o nosso carinho, merece o nosso respeito. Porque esses valorosos policiais militares, eles defendem vidas de pessoas que, sequer, eles não conhecem. Nunca viram na vida, mas eles estão ali defendendo. Acordando de madrugada, indo para o combate. Às vezes, trocando tiro com bandidos. Infelizmente, uma ocorrência acabou tendo esse final tão cruel e trágico. Eu quero mandar um abraço, mandar um abraço todo especial a todos que estão participando aqui na nossa transmissão, gente. Quero mandar um abraço para Elto Pereira. Está, nesse momento, nos acompanhando. Jornalista Elto Pereira. Andresa está participando aqui com a gente. Radisson Soares, meus sentimentos. A família, deixa eu ver aqui mais. A Iracy Silva, muito bom dia, Iracy. Ela fica só assistindo, não fala nada. Iracy Silva, nesse momento, nos acompanhando aqui. Enfim, gente, a todos vocês. Também o Tiago Marques. Esse foi um verdadeiro guerreiro por defender a vida da população amazonense. Que Deus o receba, esse guerreiro de braços abertos. A Selma está participando aqui com a gente, meus sentimentos. A Selma está desejando para a gente um bom dia. Bom dia a Selma que está participando aqui com a gente. Bom dia a todos que estão, nesse momento, nos acompanhando. Gente, e a gente finaliza essa transmissão agradecendo a sua audiência, a sua preferência. Muito obrigado, viu, gente? A todos da família do policial militar que, infelizmente, infelizmente, estão, nesse momento, sofrendo. Aí, pela dor da perda, né? É uma perda que eu falo para vocês, gente, que dói. É dolorida demais, viu? O policial José Antônio Dantas, de Araújo, PM, lotado na 24ª SICOM, deixou dois filhos, um rapaz de 13 anos e uma jovem de 22 anos. A esposa, a senhora Luciane Almeida Salles, ainda há pouco falou, muito emocionada, no momento que ela falou, descreveu como era a vida do esposo dela. Um rapaz muito trabalhador, um rapaz que, de fato, muito, eu diria assim, muito apaixonado pela família dele. Mas, infelizmente, não vai mais voltar para casa, gente. Lamentavelmente, essa situação onde José Antônio Dantas, de Araújo, policial militar, perdeu a vida de uma forma tão cruel e tão covarde ali no centro da cidade de Manaus. Vem para mim, Tasperre, que eu quero, nesse momento, já agradecer todos que estão participando. De repente, você que era amigo aí do policial militar, do José Antônio Dantas, de Araújo, de repente, quer saber onde está acontecendo o velório. O velório está acontecendo, nesse momento, aqui na Cidade Nova, zona norte de Manaus, na rua Félix e Valoá, bem próximo do Terminal 3. Bem ali, ó, o Terminal 3 ali, dá para mostrar, Tasperre, por favor? Bem ali, gente, o Terminal 3 é bem próximo do Terminal 3, não tem erro. E, nesse momento, a família está exatamente de luto, onde perdeu um trabalhador, um pai de família, que não vai mais voltar mais para casa, gente. José Antônio Dantas, de Araújo. A família do policial, José, os nossos mais sinceros sentimentos a esse momento de dor e muita tristeza. Lamentamos profundamente a morte de um pai de família. Uma matéria completa vai estar no nosso site, cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado de tudo o que acontece aqui na cidade de Manaus, no Brasil e no mundo. As imagens foram de Tasperre. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil.